Com o Spartak, o Rui Vitória estava em vantagem. Com o PSV, o Benfica não ia conseguir. Com o Dinamo de Kiev, não jogávamos nada. Com o Barcelona, íamos ser eliminados. Com o Ajax, íamos ser goleados. E aqui estamos nós, a dois golos de disputar uma meia-final da Liga dos Campeões. Eu acredito nesta equipa por tudo o que tem feito nesta Champions. Eu tenho um sonho. Acorda gigante. Acorda bem, fake!